E aí galera! Hoje vamos explorar as incríveis transformações dos personagens de Mulheres da Areia. Antes de começarmos, que tal deixar o seu like e se inscrever no canal? Assim você não perde nenhum conteúdo exclusivo. Preparados? Então vamos lá! Karina Pérez que interpretou a Doce Andréa. Hoje, aos 53 anos, Karina continua encantando o público com sua talentosa atuação. Paulo Goulart que interpretou o inesquecível Donato nos deixou em 2014, aos 87 anos. Sua marcante presença continuará sendo lembrada por gerações. Raul Cortes que deu vida ao amargurado Virgílio. Raul faleceu em 2006, aos 73 anos, deixando um vazio na indústria do entretenimento. Mas seu talento e contribuição para a arte jamais serão esquecidos. Laura Cardoso, a inesquecível Isaura. Com seus 95 anos de idade, Laura é um exemplo de longevidade e talento, sendo uma referência na atuação brasileira. Humberto Martins que interpretou o apaixonado Alaor, tem 62 anos atualmente e continua encantando o público com sua presença marcante nas telinhas. Suzana Vieira, a adorável Clarita, aos 80 anos, é uma das atrizes mais queridas do Brasil, conquistando o público com seu carisma e versatilidade em cada personagem que interpreta. Viviane Pasmanter, a determinada Malu, aos 52 anos, continua brilhando nas telas e demonstrando seu talento impecável. Guilherme Fontes, que deu vida ao enigmático Marcos, possui hoje 56 anos e continua surpreendendo o público com sua versatilidade e paixão pela atuação. Marcos Frota, que interpretou o divertido Tonho. Com 66 anos, Marcos continua envolvido no mundo artístico, deixando sua marca em diferentes projetos. Glória Pires, a icônica Raquel, que aos 59 anos continua sendo uma referência na televisão brasileira, encantando a todos com sua habilidade e elegância. E assim chegamos ao fim desse vídeo cheio de surpresas e mudanças impressionantes. Agora é a sua vez de participar. Qual foi a transformação que mais te impressionou? Deixa aí nos comentários e não se esquece de dar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Valeu pela companhia galera! Até a próxima!